Olá, seja muito bem-vindo. Como sempre, é muito bom estar em sua companhia. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. Vamos começar falando de política. Deve ficar para depois do recesso a análise da proposta que perdoa multas de partidos políticos que não cumpriram as cotas de gênero e também de raça nas eleições anteriores, que está sendo chamada de PEC da Anistia. A Comissão de Constituição e Justiça, inclusive, está com dificuldade para definir o relator da proposta. Aprovada pela Câmara dos Deputados, na semana passada, por ampla maioria, a chamada PEC da Anistia, além de perdoar as multas, ainda permite que os partidos refinanciem as dívidas tributárias nos últimos cinco anos sem cobrança de juros. O texto da PEC diz que fica proibida a aplicação de multas ou a suspensão do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha aos partidos que não tiveram o número mínimo de candidatas mulheres ou negros em pleitos anteriores. As legendas também ficam isentas de punições por prestações de contas, com irregularidades antes da promulgação da PEC. A proposta não constava da pauta da CCJ, mas senadores vinham pressionando o presidente, senador Davi Alcolumbre, para a inclusão do texto na lista de projetos, a serem analisados pela comissão nesta quarta. A regra em vigor diz que as verbas devem ser proporcionais às candidaturas. Ou seja, se os negros são 40% dos candidatos daquele partido, devem receber pelo menos 40% da verba eleitoral. Os líderes do Senado já projetam que o tema deve voltar à discussão da casa somente em agosto, começando com a análise da CCJ e depois será apreciada em plenário. E agora uma boa notícia para o trabalhador. A Caixa Econômica vai distribuir o lucro histórico do FGTS. Isso vai acontecer agora em agosto. Há os trabalhadores de carteira assinada. Mais de 20 milhões de reais foram registrados. O Conselho Curador do FGTS vai definir a quantia que será distribuída no início de agosto. E o dinheiro deve cair na conta dos trabalhadores até o dia 31 do mesmo mês. Foram 23 bilhões e 400 milhões de reais arrecadados pelo FGTS. Esse lucro é histórico e representa um aumento de 93% em relação ao lucro de 2022. Por decisão do Supremo Tribunal Federal, o STF, a distribuição de lucros passou a fazer parte do cálculo de correção de fundo. De acordo com as regras do FGTS, o dinheiro só pode ser resgatado em caso de demissão justa causa, aposentadoria, doenças graves e compra da casa própria. Todos os trabalhadores com saldo no FGTS em 31 de dezembro de 2023 terão direito à participação na distribuição de resultados. E agora uma denúncia. Uma associação de aposentados faturou mais de 300 milhões de reais com descontos indevidos que foram feitos no pagamento do INSS. E muitos idosos foram vítimas desse golpe. A entidade, inclusive, é alvo de uma investigação da polícia. A Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos ficou no topo do ranking de arrecadação entre cerca de 30 entidades que tiveram autorização da Previdência para aplicar descontos dos benefícios pagos aos aposentados. A investigação apontou que a AMBEC faturou R$ 298 milhões desde 2021. Na ocasião, a entidade assinou um acordo de cooperação técnica com o órgão federal, prometendo oferecer em troca de supostas vantagens em serviços de planos de saúde, odontológicos e até auxílio funeral. Segundo dados de diários oficiais de justiça, a AMBEC é citada em mais de 14 mil processos judiciais. A maioria dos aposentados afirmaram nunca terem se filiado à associação e, muitas vezes, nunca sequer ouviram falar dela, mas foram surpreendidos de uma hora para a outra com descontos de R$ 45,00 todos os meses no contra-cheque do benefício, a título de mensalidade associativa. Entre 2023 e 2024, a entidade saltou de R$ 38 mil para mais de R$ 650 mil associados em meio à onda de processos pelos descontos indevidos. Isso garantiu um faturamento atual de mais de R$ 30 milhões por mês. Na justiça, a associação tem que indenizar aposentados por danos morais. A entidade sequer consegue provar que tem a assinatura de aposentados para os descontos indevidos. Olha aí, a primeira etapa do programa Voa Brasil deve beneficiar apenas aposentados. O projeto promete oferecer passagens ao preço de R$ 200 e deve, como eu disse, favorecer nessa primeira etapa os aposentados, as pessoas idosas. Já os estudantes do ProONI vão ficar para depois. Acompanhe. O governo federal reformula o Voa Brasil. Em sua primeira fase, a ideia é que o programa proporcione passagens aéreas de até R$ 200 apenas para aposentados. Inicialmente, a proposta previa que o público do programa seria mais amplo e também incluiria alunos do programa Universidade para Todos, para alunos de baixa renda. Mas a intenção é avaliar primeiro o resultado da oferta de passagens com os aposentados. Para ter direito à compra, o aposentado não pode ter viajado de avião nos últimos 12 meses. Um site deve ser criado para facilitar a busca pelos bilhetes em promoção e o aposentado vai precisar entrar com o cadastro do gov.br. Com base nessas informações, o sistema já identifica se a pessoa viajou de avião ou não no último ano. E quando encontrar uma passagem que deseja, o aposentado será redirecionado pelo portal para o site da própria companhia aérea. Já na parte para finalizar a compra, neste primeiro ano, devem ser colocados à venda 3 milhões de bilhetes. A previsão mais recente é que o Voa Brasil seja lançado até o fim de julho. Mas esse prazo ainda depende de aval do presidente Lula. Olha, e essa foi uma semana muito importante na Espanha. Pela segunda vez em toda a história, houve uma condenação de um racista. Infelizmente, quem sofreu os ataques foram os jogadores do Real Madrid, o zagueiro alemão Rudiger e o craque brasileiro Vinícius Júnior. O Real Madrid fez o anúncio em suas redes sociais. A identidade do cidadão foi preservada. Ele foi condenado a oito meses de prisão por conta de insultos racistas contra os jogadores nas redes sociais do jornal Marca. Os alvos foram o zagueiro alemão Rudiger e o craque brasileiro Vinícius Júnior. A suspensão da pena ficou sujeita à participação do acusado em um programa de igualdade de tratamento e não discriminação. Esta é a segunda condenação por racismo no país. A primeira aconteceu há um mês atrás e também foi motivado por insultos ao brasileiro Vini Júnior, que desde sua chegada à Espanha se tornou vítima frequente de insultos preconceituosos, tanto presencialmente nos estádios, mas também pela internet. E olha só, uma funcionária de uma companhia aérea de Hong Kong foi pega em flagrante arremessando diversas bagagens dos passageiros por uma escada que dá acesso ao avião. O caso ganhou repercussão após o vídeo viralizar nas redes sociais. A companhia aérea Quest Pacific, com sede em Hong Kong, se desculpou depois que um vídeo viralizou nesta semana. Nas imagens, uma funcionária aparece arremessando diversas bagagens de passageiros por uma escada de acesso à aeronave. A mulher, que não teve a identidade revelada, foi afastada enquanto aguarda uma investigação. No vídeo que mostra, a funcionária manuseando de forma inadequada as malas, foi publicado no TikTok, na última segunda-feira, com a legenda Por se se pergunta por que sua mala está sempre quebrada? O registro rapidamente se tornou viral e colocou a companhia aérea sob os holofotes, já que é possível ver a colaboradora vestida com o colete da companhia aérea ao lado de um avião da empresa. E olha só, imagina só andar o dia todo com uma criança de 8 anos aqui, no ombro. Bom, essa é a sensação que a pessoa pode ter ao usar o celular por muitas horas ao longo do dia. Essa condição é chamada síndrome do pescoço de texto. O uso em excesso do celular e outros dispositivos eletrônicos pode causar prejuízos à saúde, que vão além do bem-estar mental ou da saúde ocular. A prática pode levar a má postura e, ao longo do prazo, acrescentar até 27 quilos de peso na coluna, que equivale a uma criança de 8 anos pendurada na nuca. Além da dependência com o cérebro, os especialistas afirmam que a lista de problemas físicos relacionados ao uso do celular também é extensa. Essa condição, chamada síndrome do pescoço de texto, é conhecida em inglês como tex-nex-syndrome, e é decorrente da postura inclinada do pescoço e da cabeça para frente e para baixo ao olhar para as telas de dispositivos como celulares, tablets e notebooks. O problema também pode aparecer com uma postura inadequada ao dirigir e assistir à televisão e ao praticar outras atividades que fazem aumentar a tensão na coluna. O problema é caracterizado pela sobrecarga e dor na musculatura e nas articulações vertebrais. E, quando não tratada, pode levar a complicações na saúde cervical. Além do desgaste das estruturas da coluna, pode causar artrose precoce e até hérnia de disco. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais! Legenda Adriana Zanotto